Os estoques das drogarias andam desfalcados. A lista de remédios que estão em falta inclui antibióticos, antialérgicos e xaropes, entre outros medicamentos. Entrar em alguma farmácia e pedir por antibiótico, a grande chance é de ouvir. O Carlos já faz alguns meses que ele não vem aqui para a loja. Carlos rodou quase 30 quilômetros atrás de amoxilina para o filho que está com infecção na garganta. E mais uma vez, não achou. Em várias que eu fui, o pessoal fazia piada, falou, provavelmente você possa achar uma nota de 100 reais no chão, mas não vai achar esse medicamento, porque realmente está à procura muito grande e não tem. A farmácia que fica no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo, tem falta de antibióticos. E isso já acontece há alguns meses. Quando a gente conhece o colega próximo que tem, a gente manda foto da receita, pergunta no grupo dos farmacêuticos se alguém tem que pode ajudar, ou a gente pede para esse pai voltar no posto de saúde e tentar trocar por algum outro medicamento que ele consiga encontrar. A mesma situação acontece nessa outra farmácia, também na zona sul. Só que aqui, além dos antibióticos, faltam também outros medicamentos. Dipirona em solução oral, xaropes também. Nós ficamos o tempo inteiro tentando comprar, vendo com vários laboratórios, vários fornecedores. E, infelizmente, a falta, ela existe. Para o Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo, entre as causas para o desabastecimento de remédios estão a guerra na Ucrânia, que aumentou o preço dos insumos e dificultou as importações, e dificuldade de liberação nos portos. A Federação Nacional dos Farmacêuticos diz que o problema principal é a opção do Brasil em privilegiar a importação de medicamentos e insumos. O Brasil já respondeu, com sua produção nacional, por quase 70% da demanda nacional. Com produção aqui, no território nacional, nos últimos anos, essa situação se agudizou, seja pela crise provocada pelo excesso de demanda da pandemia, seja pela opção que o Brasil fez de abandonar completamente seu complexo econômico e industrial da saúde. Então, é responsabilidade, sim, de falta de uma política pública.